Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar os petardos BOMB. Vêm em caixas de 20 unidades. Diz aqui do lado que são de categoria F3. Ora, tem então a referência P5A13 BOMB. Esta caixa com 20 unidades traz 9,8 gramas de matéria ativa. São da Quasec. Ora, estão um altamente. A imagem está boa da ficha. Cada petardo destes tem 0,49 gramas de matéria ativa. Estes petardos têm 6 cm de comprimento e 1,5 cm de diâmetro. Pelo matéria ativa não devem ser assim grande coisa, apesar de serem um bocadinho pesados. E vamos então lá testá-los e ver como é que isto corre. Este torno não está nada mal. 108,5 decibéis. Este ainda se escondeu um bocadinho ali atrás. Está a traduz. É fixe. 112,4 decibéis. Trouxe também aqui um Viper 1. Vou tentar ver mais ou menos a diferença entre uns e outros. Caralho! Este deu 114,6 decibéis. Tenho agora aqui também um P2000. Este já tem 3 gramas de matéria ativa. Também deve fazer uma corzita. E há este 114,1. Então agora aqui o bombe. Bem, a diferença não é muita. 113,5 decibéis. Portanto os bombos são um pouco mais fracos. Deve mandar só mais dois. E há para a matéria ativa que tem, até nem está mal. Este show agora foi um pouco mais longe, sentido os decibéis, mas até são fixos. Foi então este vídeo. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like, comentem o que é que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.